Música Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Dai ao Rei Vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça e nigo ao velho o Vosso povo Com equidade Ele julgue os Vossos pobres Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o Seu louvor Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos Senhores Em Suas mãos o poder e a realeza Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Fomos batizados no Espírito Santo Fomos batizados no Espírito Santo Filhos de Deus, tributai ao Senhor Tributai a glória e o poder Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Fomos batizados no Espírito Santo Que o Senhor fortaleça o Seu povo E abençoe com a paz o Seu povo Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Nas águas do Jordão mergulhados Nas águas do Jordão mergulhados Fomos batizados no Espírito Santo Eu, Senhor, abençoe Eu, Senhor, abençoe Eu, Senhor, abençoe Eu, Senhor, abençoe com a paz do Seu povo Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com paz o Seu povo Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai a glória e o poder Dai a glória devida ao Seu nome, adorai-o com o santo ornamento Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com paz o Seu povo Eis a voz do Senhor sobre as águas, Sua voz sobre as águas imensa Eis a voz do Senhor com poder, Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com paz o Seu povo Sua voz no trovão reboando, no Seu templo os fiéis brandam glória É o Senhor que domina, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com paz o Seu povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pois abriram-se os céus E a voz do Pai se ouviu Eis meu Filho muito amado Profecia se abriu Aleluia, aleluia 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 do Seu nome Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor a terra inteira Oferecei um sacrifício nos Seus árvores Adorai o resplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dEle Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor a terra inteira Publicai entre as nações reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável e os povos Ele julga com justiça Cantai ao Senhor um canto novo Cantai ao Senhor a terra inteira da sepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador da sepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador o Espírito de Deus sobre ele sobre ele pousará de saber de entendimento este Espírito será de conselho e fortaleza de ciência e de temor achará sua alegria no temor do seu Senhor sepa da sepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador não será pela ilusão do olhado ouvi dizer que ele irá julgar os homens como é praxe acontecer mas os pobres desta terra com justiça julgará e dos fracos o direito ele é quem defenderá na cepa brotou a rama a rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador da cepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador a palavra de sua boca ferirá o violento e o sobro de seus lábios matará o avarento a justiça é o cinto que secunda sua cintura e o manto da lealdade é a sua vestidura da cepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador da cepa da cepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu Maria de Maria o Salvador o Salvador chegou a hora de sonhar de novo de tornar-se pobre e se fazer irmão chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça para a conversão meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver chegou a hora de viver o Cristo e acreditar que isto é se tornar maior chegou a hora de pensar profundo e perceber que o mundo pode ser melhor meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou e te ensinou será difícil tantas mãos unidas não fazer da vida um tempo sem igual será difícil tanto amor e afeto não tornar completo o gesto do Natal meu caro meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver meu caro irmão olha pra dentro do teu coração vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver o que amor um se tornou a viver